Mesmo sem o consentimento do Departamento de Defesa, a Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos, a FCC, deve aprovar uma nova rede celular 5G e de internet das coisas. A preocupação é de que o uso da faixa de frequência em que a rede sem fios vai operar interfira nos serviços de sistema de posicionamento global, o GPS. Segundo a FCC, o pedido preliminar garante que as operações de banda de frequência adjacentes, que incluem o GPS, estão protegidas contra interferências prejudiciais.